Música 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 Olha, hoje na EME a gente só fez uma assembleia explicativa, passamos trabalhadores que o sindicato já é... rechaçou a proposta da empresa, não concordamos com a mesma, a mesma não tem avanços em relação a proposta do ano anterior, tem ainda uma série de coisas que queremos discutir com ela, por isso iniciemos uma negociação, mas está longe ainda de ser razoável a proposta, por isso amanhã tem a assembleia decisiva e esperamos que durante o dia de hoje a empresa sente e faça uma proposta razoável aos trabalhadores para que a gente possa construir um acordo. Música 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 Música